Fala família! Seja bem-vindos ao canal MOBA MOBA, hoje com mais um vídeo de Marvel Super War, MOBA da Marvel E eu vou trazer para vocês um campeão suporte, o False de Ébano, ou Ebony Mall no inglês Que para a gente no português ele virou False de Ébano, você que viu esse personagem no Vingadores Guerra Infinita Ele que dá um pau no Doutor Estranho e no Homem de Ferro, ele tem poderes telepáticos E a passiva dele é, se der um ataque no cara ou uma skill, o cara ele fica com confusão E aí eu vou explicar para vocês a primeira habilidade Ele é um suporte de controle de grupo e a primeira habilidade dele, que é esse especial, essa primeira skill ali Escrita em especial, eu vou soltar ali uma entidade psionica E aonde essa entidade psionica bater, vai passar, vai causar dano Opa! Vamos fazer uma kill aqui, calmei Ah lá, lancei aquela bolinha lá E se o cara tiver confuso, lembra que é a passiva da confusão Eu posso entrar nele como hospedeiro Eu entro dentro da mente do cara E se essa bolinha aí, o especial, eu soltar num aliado Eu fico dentro do aliado Entro dentro da mente do aliado Você viu eu entrando ali na mente do Gambit Basicamente, essa é a ideia E o que que muda quando eu entro na mente do cara Se eu entrar na mente do aliado, ele vai ganhar escudo e velocidade de movimento Olha lá Precisamos flechar aqui Vou mostrar para vocês Deixa chegar a oportunidade aí A oportunidade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, o Mi Aranha chegou aqui para ajudar a gente no bot Vamos lá, vamos lá Aí ó, os botes vertaram de novo Soltei a bola errada ali Já já eu explico a segunda e a terceira skill Só complementar o raciocínio aqui Tentei jogar a bola para a entrada da mente do inimigo Pô, mirando ali, errei, cara Passou num vãozinho Eita Tem que acertar uma habilidade nele para marcar ele Você vê que o cara ficou marcado ali Ele ficou um tempinho marcado E aí eu já jogo a segunda para eu entrar na mente dele Jogo qualquer habilidade ou qualquer ataque básico E joga a primeira skill, a espécie, para entrar na mente dele E eu posso entrar na mente do aliado também Para dar escudo e velocidade de movimento para ele Ele vai ter uma barreira a mais ali na vida Se eu acertar no herói inimigo Ele vai tomar um dano e vai tomar slow E aí as habilidades do falso de Eba No giro em torno disso aí A segunda skill ali é o Damage Eu jogo um Guedes em área ali E vai dando dano Ah lá, eu entrei na mente do inimigo Você viu que o cara tomou ali um slow Tomou um stun E tomou uma kill Foi abatido Reventei com ele Que grande jogada Mas a segunda habilidade é semelhante A da Morgana Do LoL Vai dando um dano ali em área ali e tal Onde você joga Vocês veem que eu sempre lanço ela primeiro E aí depois eu jogo o Special em cima do cara Para entrar na mente dele E a terceira habilidade, o Control Você vai soltar um Uma rajada também Numa determinada direção E aonde ela passar Ela vai causar dano E vai causar Charming Nos heróis inimigos Show de bola E aí o cara fica mó confuso e tal Ele fica sem Sem atacar Um tempinho Fica meio bobo Andando descontrolado O cara perde o controle do boneco Já dá lá Meu time tá aqui jogando Bem aqui na bot lane A gente tá com o mistério Aí o personagem novo Jogando no mid E aí falta eu explicar O ult O Gambit Fez Um double kill Vamos levar aqui A torre do bot E a torre foi destruída Eu entrei ali na mente do cara O cara já ficou humilhado ali Já matamos todo mundo E já saí E consegui um monte de assistência Até o Utei ali Tem que explicar para você Como funciona o ult A ult é a seguinte Você vai jogar um Um negócio ali Uma rajada De energia negra E E ela funciona Numa determinada área Conforme você vai segurando A habilidade Ela vai carregando Quanto mais segurar Mais dano dá Mais slow dá Se você segurar até o máximo Ela ainda lança o cara para cima Então ela Ela funciona nesse estilo aí Ó Joguei o damage Joguei o control Joguei o special ali no cara Ele não conseguiu nada Se acertar Será que o Então eu sempre iniciei com o damage E depois você pode usar o control Ou o special Sempre inicie o engage com o damage Ó Joguei ali ó Entrei dentro da mente do mistério E a hora que eu entro dentro da mente do mistério As minhas skills mudam O meu damage Eu passo a não lançar ele Mas eu passo a soltar Na área do hospedeiro E o meu control também E aí é tipo Vai tipo dando Um dano Numa área Num raio em volta do personagem Onde eu me hospedei Seja aliado Seja inimigo Olha lá Hospedei ali no meu aliado Ali ó E eu começo a dar dano A partir dele Mas fomos abatidos Infelizmente E aí Essa pocinha Que é a segunda skill Que é tipo a da Morgana Dá dano no inimigo E se um herói tiver Numa área Ele vai Se tiver vários heróis Na área Que eu soltar a pocinha O herói que tiver menos HP Ele vai ser curado Vai recuperar a vida dele E aí Se eu tiver Hospedado no cara Igual agora Tu nome é aranha Eu usei ela Ela curou o homem é aranha Você viu ali Que curou um pouquinho Ali do cara Então a habilidade Ela muda Se você tiver dentro Do inimigo Ou do herói E a ult Você passa a usar A partir do inimigo Ou do aliado Também Quando você está Dentro dele Como hospedeiro A ult Vai ser carregada A partir dele E aí Todas essas habilidades De eu lançar A distância Elas ficam sendo Na área Você está vendo Esse negócio roxo Que está em volta Do gambit São as habilidades Que eu estava soltando Enquanto ele era Meu hospedeiro Então basicamente Essas são As habilidades Do eboni mal Ele é bom Ele é bom Dá para você fazer Muita kill Se você jogar De uma forma Mais ofensiva Inclusive dá para jogar Com ele mid lane Mas é difícil Jogar com ele Você vê que os caras Que dominam E os caras carregam De falso de ebano O eboni mal Minha aranha Falou que está horrível Está jogando horrível Hoje Porque já mandou Ele desinstalar Mandou na cara Ali O mistério Deu risadas E vamos aqui Tentar atacar O blade Olha lá Pulei dentro Do mistério Ali Você vê o tamanho Do escudo Que o cara toma Mas não conseguimos Alcançar o blade Não O bicho corre Que nem o diabo Fugindo da cruz O vampiro também Não gosta de cruz Estão tentando Fazer o surtur Aqui O que é isso? E o Hulk Faz o surtur E eu já pulo Para cima dele Para Para dar O buff E ele consegue O abate Em cima Do Do vampirão E consegue Um double Que o Em cima Do ice Mano Eu consegui Algumas belas E umas assistências Que jogado O Hulk Tá jogando Um fino Merece até MVP Depois dessa Carregou O time Começa A ficar Tiltado Estão reclamando Ali Começa A brigar Entre eles Vamos que vamos Tiltado Tiltado E Tiltado Voltei base, esperei vida Vamos voltar pra fight Ali no Na base inimiga Já estamos entrando com bola e tudo Entrei aqui no mistério Tentar fazer alguma coisa Mas já saí E aí você pode sair a hora que você quiser Ou depois de uns 3 segundos Ele sai normal Se o cara morrer, você sai também O diferentão da mecânica dele é bem interessante Marvel inovou na mecânica de vários campeões Não foi simplesmente uma cópia Dos outros mobas E só mandou a skin Tem várias mecânicas muito diferentes Ficou bem original Tá lá um corpo estendido no chão Fui abatido aqui Esperando voltar Voltei Top, top, top Bora pra cima Vou dar o Hulk Vou dar o Hulk aqui Que o Hulk carrega O Hulk é um personagem que você adquire no começo do jogo A mecânica dele é simples Ele é tanque É durável E é forte Muito forte Ele não fica pra trás dos outros personagens não Agora fala real pra vocês Ficou meio enrolado agora Esse mid game Olha lá Essa Essa que eu soltei agora foi a ult Saiu meio errado Eu tentei carregar Meu cara fugiu Perdi completamente o time E fui abatido novamente Que jogada tosca, hein Isso aí não ficou bom não, hein, companheiros Vamos ver se o mistério faz alguma coisa ali no mid Tem três ali no mid O Homem-Aranha fez triple kill Abateu todo mundo E aí foi neutralizado pelo Blade Quicksilver, o Mercúrio que também tá brabo também na partida, hein Pietro Você é brabo mesmo, joga bem O Pedro aí que é um mistério Pedro09 Um abraço aí, Pedrão Jogando um bem de mistério, cara Pô, inicia o surtur aqui Vamos ver se cola O Gambit comprou a ideia de maluco Se o Hulk fizer de novo pra nós, tá bom Vou até entrar dentro do Gambit, ó Deixar o Gambit brabo Ó, tá superbo, bicho Tá superbo É o Tutuzeira Já joguei umas partidas Com o Tutuzeira Cara, é só você cair aqui no meu canal E ver essa partida Um forte abraço pra você Conseguiu aí fazer o surtur Jogando bem demais Meu ADC Forte abraço aí, companheiro Solta isso aí da base, por favor Aí ele vai dando dano nos minions Vai limpando lenda Até ele chegar lá na base Pra dar um pavor Você solta o surtur de qualquer lugar Na bica da base inimiga Quando você deu um Um ace Tá quase todo mundo morto Ó, eu lutei pra cima dele O cara já ficou ruim ali Mas ele recupera muita vida E o cara sabe jogar de blade Conseguiu escapar ali Mas o Gambit tava em posição Fez o abate Do contrário Se o time inteiro tá vivo Você solta o surtur da base Estava falando eu Show de bola Nossa, o Gambit levou mais uma torre Acabei sendo abatido aqui Mas o meu time está se preparando Pra dar o GG, hein O Gambit vai ser o MVP Fez mais um double kill E tá levando a base Tá levando tudo E é GG Espero que tenha ajudado vocês A entender melhor a mecânica Do falso de ébano Se você gostou Deixa o seu joinha E se inscreve no canal Forte abraço E até a próxima E até a próxima